Atenção! Oi, dada a partida! Para o sexto par, o partida boa! Cabernet Time toma a ponta lá pra fora, Caribenho passou para a segunda, com o Truby, juntinho a cerca interna, avança, tomou a ponta, livrou cabeça, pescoço lá pra fora, Cabernet Time, Corlin em segundo, Caribenho agarrado em terceiro, Halle Davidson, Corlin em quarto, Zeusgar em quinto, em quebrava em sexto, e Tato falado em sétimo, na oitava colocação, Belo Valente, vamos passando da primeira para a segunda metade da reta oposta, brigando pela primeira, três emparelhados, brigam pela primeira colocação, e lá pra fora, Caribenho, tomou a ponta, livrou cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, Truby, Corlin em segundo, Cabernet Time em terceiro, em quarto, Zeusgar em quinto, em empurrado, vai aparecendo Halle Davidson, em sexto, em quebrava, em sétimo, por dentro, apanhando o retrato falado, oitavo, Corlin, Belo Valente, cruzar a certa, dois quinhentos, Caribenho, é o ponteiro, um corpo, um de luz de vantagem, Cabernet Time, Corlin em segundo, Truby em terceiro, Zeusgar em quarto, contorna a coroa, vai chegada e entra pela reta, final, linha 4 e 5, Caribenho, é o ponteiro, lavou, por enquanto, não mexeu, vem de galope na frente, um corpo inteiro, Cabernet Time em quarto, em segundo, Truby em terceiro, Cabernet Time em quarto, Caribe em quarto, está 300 do vencedor na ponta, Caribenho, agora sim, Laval baixou o corpo e deixou andar, ele tem um corpo de luz de vantagem, Cabernet Time em quarto, Caribe em quarto, passou para terceiro, avance, luta pela segunda, a 200 do vencedor na ponta, Caribenho tem 2, 3 e 4, Caribenho passou para a segunda, Zeusgar em quarto, para terceiro, próximo ao totalizador na ponta, firme e fácil, Caribenho, cruza uma faixa final, primeiro para Caribenho, segundo para Harley Davidson, depois, Eusgarden, belo valente, inquebrável, Cabernet Time, retrato falado, e por último, Truby, o resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado, no hipódromo da Gabra, no samba da vitória, para 9, Caribenho.